Oxi, aqui tá, aqui é um ponte, o que que é aqui? Tá rolando alguma coisa aqui. Achei um prédio aqui que tem uma arquitetura que parece ser da época soviética, né? Aqueles três ali, aqueles três quadrados ali já tem já um estilo mais soviético. E lá em cima também tem mais umas paradinhas. Ah, falando nisso, bandeira da Rússia aqui, né? A Rússia. Ah, a Rússia. Ok, ok. A Rússia, obrigado. Tá me explicando aí, ó. Falou que é da Rússia. Tá explicando pro turista, né? Ó, segunda ou terceira vez que eu paro pra filmar alguma coisa assim e alguém da Sérvia para pra tentar me explicar, né? Galera, gente boa aqui, mano. Eu fiquei com uma má impressão no começo por causa dos taxistas. Que taxista é complicado, né? No todo lugar do mundo. Então a gente não teve boas experiências com os taxistas no começo. Mas com os seres humanos normais, pô, os caras estão sendo simpáticos, estão mostrando as coisas e tal. Sempre que eu fico parado claramente turistando, eles vêm me mostrar alguma coisa, então acho... Vêm tentar explicar alguma coisa, então acho legal isso. Lá no hotel eu cheguei a perguntar ali pro concierge, que fala... Perguntei, ah, como é que é pra andar com câmera e tal. Ele falou, ah, no geral, Belgrado é uma cidade bem segura. Independente do horário que você tiver, é meio difícil ter confusão. Só bêbado mesmo. Que é o mal de todo o país, né? É o bêbado. O mal de todo o país, sem muita violência, é o bêbado. As brigas que se arrumam. O pessoal ficou curioso com a minha câmera aqui, pessoal. A turminha aqui atrás. Teve um que veio correndo aqui do meu lado pra olhar. Aí já falou pro outro. Tweet, tweet. Life design. O que é um life design? Life design. Deixa eu ver esse beco. Ah, aqui dá pra um condomínio. Caralho, aqui dá uma foto maneira, hein? Pena que eu tô sozinho. Aqui dá pra um condomínio true. Condomínio serviu true. Aqui, ó. Não dá? Pô, vou subir, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que é aqui. Vou até lá em cima e volto. Parece mais um rolê. Algum dia a galera mora mesmo. A gente já foi a alguns blocos assim, né? Por aqui. Aqui parece mais um rolê pra tomar facada e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui no geral. Você entraria, chat? Entrarias? Cara, aqui é um prédio mesmo. Ó. Aqui é uma ruazinha de vários prédios. E no final das contas ele sai. Eu achei que ia sair dentro de um condomínio. De um bloco. Mas não. Sai numa rua. Fui enganado. Sai numa rua. Tranquilo. Queria passar pra cá, ó. Vou ver aqui no mapa que tem uma estátua do Nicola... Nicola Passic. E teoricamente tem um parque aqui pra esquerda. Eita, rapaz. O que que é isso aqui? Olha aqui, chat. Inteligentes do chat me expliquem. Ah, é um relógio normal. Eu achei que era algum contador, alguma coisa assim. É um relógio normal, porra. E eu super interessado achando que era alguma... Algum contador do fim do mundo. Caralho, a gente tá numa área alta, mano. Eu não sabia que a gente tava pra cima. Caralho, se pá, a gente tá no topo da cidade aqui. Esse hotel aqui parece famoso, hein? Olha que bonito isso aqui, cara. Hotel Moskva. Hotel Moskva. Ó. Lotado aqui na frente. Peraí, o que tá rolando aqui? Não é hóspede isso. Calma aí. É troca de figurinha? Ah, é troca de figurinha, mano. Já tá rolando troca de figurinha? Eu não tô sabendo. Caralho, a galera trocando figurinha mesmo da Copa. Eu nem sabia que tava rolando já isso. Ó lá. Eu vi muita molecadinha. Tava achando estranho. Vem aqui, ó. Tem álbum. Ah, é da Euro. É álbum da Euro. Euro 2024. Caralho. Os malucos aqui, ó. Tudo plastificado. Tudo bonitinho. Só que é um comércio, né, cara? É da Euro 2024. E eu achando que é da Copa. Óbvio que não, né, o animal. Caralho. Álbum da Euro 2024, ó. É no estilo Copa do Mundo no Brasil. Tá rolando aí, ó. Troca de figurinha. Né? Legal. Legal, legal, legal. Nafal, você que está na sérvia e quer trocar figurinhas da Euro 2024, venha pra frente do hotel Moskva. Pronto. Só chegar. Essa... Essa eu fui pego de surpresa. Porra, cadê a... A gente não tem as figurinhas da Copa América, né? Ninguém liga. Para pra pensar. Ninguém tá nem aí pras figurinhas da Copa América. Você... Você... Você teria um álbum da Libertadores da América, por exemplo? Pensa nisso. Caralho, pipoca de novo? Como o povo gosta de pipoca aqui, cara. Inacreditável. Toda quadra tem alguém comendo pipoca, mano. Pô, e a embalagem desse aqui é muito legal, ó. Olha a embalagem pro Brintinho. Que legal, mano. Tá aí, ó. Curiosidade. O Sérvio é o povo mais pipoqueiro que eu já vi na minha vida. E dá-lhe pipoca. Opa, peraí. Essa região eu já tô conhecendo. Meu geoguesso tá forte. Ah, aqui eu acho que é a Praça da República. Aquela que a gente foi que tava montando um palco. Acho que é aqui. Ó, passou uma moça aqui na direita com a roupa típica. Ah, aqui é aquele boulevard que nós andamos aqui um pouco já. Já tô reconhecendo. Tô ficando bom aqui, hein. Aqui, o que que é aqui? Ah, aqui é uma passarela, né. Vamos pela passarela? Vamos lá de doido. Vamos ver. Passarela subterrânea. As lojinhas, pá. Nossa, gelada aqui embaixo, mano. Eita, aqui já é um clima de facada. Ó, posso ir pra lá e posso subir aqui. Boa, boa. Ah, ali é a Praça da República. Já tô reconhecendo tudo. Tem em São Paulo essa. Ó, tá lotado pra lá. Ah, deixa eu passar aqui pela direita, ó. Vai ter um pessoal com a roupa típica daqui. Só pra vocês verem como é que é mais ou menos. Acho que o cigarro, inclusive, faz parte da roupa típica. Olha aí, Sérvia, o país do basquetebol. Próximas gerações aí de basquete na Sérvia vem forte, tá? Escuta o que eu tô falando. Ué? Calma aí. Deixa eu tentar entender isso aqui. Todo mundo tá com violão. A plateia toda tá com violão. Seria esse o meu maior pesadelo? Qual que é a explicação, mano? Tá tendo um encontro dos fãs do Legião Urbana. Ó, fiquei curioso agora. Nossa, tá crowdiado aqui. Ó lá, todo mundo tá com violãozinho, tá vendo? Inclusive, tem um violão de... Aqueles bonecão de posto, né? De violão. E todo mundo com violãozinho. Qual será esse negócio, mano? Qual que é a explicação disso? Eu não faço ideia. Vai vir uma banda aí e vai todo mundo tocar junto com os caras. Vai saber qual é que é. Podia aparecer nos próximos dez segundos a banda aqui pra gente entender melhor, né? O que que vai rolar. Então, vou fazer uma contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete. Eles vão aparecer. Seis, cinco, quatro... Vai, fala mansa. Aparece. Três, dois, um... É, não apareceu. Vou ter que seguir viagem, não vai ter jeito. Vocês viram que eu me esforcei. Ó, ó, ó. Ih, esses caras não jogam porra nenhuma. Olha o que o cara fez agora. Pelo amor de Deus, mano. Eu aqui querendo mostrar as promessas do basquete da Sérvia. Vocês passando vergonha aí, ó lá. Pum, atropelando o ô. Puta que páreo. Esquece tudo que eu falei. Sérvia, o país do basquete é o cacete. Esquece tudo. Aí, ó. Tá chegando mais gente, hein? Reunião dos tocadores e violão. Prepara os seus cifras.com que os caras tão chegando. Guitar Art Festival. Peguei o nome pela primeira vez. Guitar Art Festival é o nome do lugar. Pronto. Aqui tem informação. Aqui tem informação.